Nós estamos vivendo um momento em que a gente precisa se conscientizar de que somos responsáveis uns pelos outros. O que isso significa? Significa que a sua atitude pessoal, ela conta, ela faz a diferença. Então, toma pra si a responsabilidade de proteger o seu país do coronavírus. Como é que você vai fazer isso? Seguindo o protocolo mundial, lavando as mãos, evitando aglomerações. Pelo amor de Deus, mantendo uma distância entre as pessoas e ficando em casa o máximo possível. Eu sei que é difícil, mas quem sabe a gente não saia dessa com orgulho da gente. Com uma noção de país mais forte, mais potente, que a gente se una. Faz a sua parte.